Olá! Bom, vou dar uma dicasinha básica aqui para vendas, porque os meus afiliados, as pessoas que me cercam, ficam me perguntando qual a melhor dica para vendas. A melhor dica para vendas é ter o produto em mãos. Por exemplo, você vai na casa de um amigo, vai sem pretensão, talvez só tomar um café, leva os produtos. Por quê? Você chega lá, pega o produto, mostra para o cliente, ele olha e fala assim, é maravilhosa. Por exemplo, essa base aqui, é uma hidratação 24 horas, você diz, é uma hidratação 24 horas, é maravilhosa, eu uso e amo. Então, gente, ninguém resiste pegar um produto em mãos e olhar assim e falar assim, ah não, não quero não. A gente, geralmente, a gente não suporta estar com o produto em mãos, mesmo que a gente não estava interessado, mas a gente quer comprar. Eu sei disso. Você chega, simplesmente mostra, demonstra o produto para a pessoa. A dica certa é ter produtos em mãos. Foto de WhatsApp é muito raro. Foto de WhatsApp só vai comprar quem já conhece o produto e já usa o produto. Aí sim a pessoa vai comprar pelo WhatsApp, porque o dele acabou, porque o dele não está tendo mais, aí vai comprar. Mas, se você chega, demonstra, fala que é bom, que é ótimo, todo mundo vai comprar. Uma dica ótima. Tenha produtos em mãos para demonstração. É isso que eu faço e é assim que eu vendo.